Na manhã de domingo, estou aqui com o Dr. Márcio, que é um médico de nossa cidade, que vai nos falar a respeito de sua profissão e hoje ele estará dando uma palestra aqui na primeira mostra de casamento e companhia no Clube Harmonia em Sarandim. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia. O senhor poderia nos dar uma exploração do seu trabalho, da sua palestra? Perfeito. Hoje eu fui convidado então para falar um pouco com as pessoas aqui, informalmente, tirar algumas dúvidas a respeito dos principais cuidados que nós podemos ter com a nossa pele, que nós devemos ter com a nossa pele, tanto no inverno quanto também no verão gaúcho. Existem algumas diferenças entre as estações e nós devemos ter atenção a elas para que tomamos os cuidados mínimos para manter a pele saudável e bonita. Como o tema é evento social, casamento, envolve muita beleza, então nós teremos algumas pitadinhas especiais sobre aquelas dicas que nós podemos dar tanto para os noivos, tanto para os familiares ou as pessoas que envolvem essas cerimônias em que nós queremos mostrar a pele bonita, os olhos bonitos, o cabelo bonito. Então esse será o tema abordado na nossa conversa de hoje. Dr. Márcio, há clínicas em Sarandim e...? Sim, eu presto os meus atendimentos metade do tempo aqui em Sarandim, mas também desenvolvo atividades em Porto Alegre e Santo Ângelo, minha região natural é as Missões, então eu vim de lá e ainda mantenho raízes por lá. E Porto Alegre é uma nova ideia de trabalho, tentando trazer tudo o que é mais moderno que tem nos grandes centros para o interior do estado. Sarandim, telefone para contato? Aqui em Sarandim a gente atende na Multiclean, o telefone é 33614004, você pode conversar lá com as meninas que darão atenção especial para você. Localização, rua? Rua Paulo da Logro, oblíquo, perpendicular ao supermercado que utilizar o lojão. E ao lado do...? Ao lado do correio. Dr. Márcio, Rogério Machado Blog agradece a sua atenção e esperamos documentar a sua palestra daqui em instantes. Será um prazer, será um prazer, obrigado.